Eu não quero que eu não nunca fiz o seu querer Você mudou a minha vida Os os corações do nosso arroz, anda a sua mão Eu não estou com a minha vida Eu não estou com a minha vida Eu não estou com a minha vida Eu não estou com a minha história Todo dia, todo dia, todo momento Eu não estou com a minha vida, meu pensamento Eu não estou com a minha vida Só por causa de você Eu não estou com a minha vida 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 Aplausos